Olá pessoal, tudo bem? Muita gente me pergunta, Tayron, como que você foi parar na hipnose? Como que você descobriu a hipnose? Uma técnica que talvez ficou muito tempo guardada nos porões da psiquiatria e da psicologia no Brasil e no mundo. Eu tinha um certo preconceito com a hipnose. Eu acredito que todo psicólogo é mentido para ele na faculdade, falando que hipnose não funciona, que Freud abandonou a hipnose e na verdade ninguém explica porque Freud abandonou a hipnose. Freud era um péssimo hipnólogo, um excelente psicólogo, mas um péssimo hipnólogo. Ele demorava para hipnotizar alguém mais de 50 minutos com um bafo de charuto. Hoje a gente consegue colocar alguém em transe, se a pessoa já entendeu o processo, já quebrou todos os mitos acerca da hipnose para ela, a gente consegue colocar uma pessoa em transe em menos de 10 segundos. Então a hipnose é uma ferramenta de extrema eficácia e extremamente rápida. Mas uma vez quem tem dor, não pode esperar. E uma menininha de 9 anos aparece no meu consultório juntamente com os pais e ela faz vômito de 30 em 30 minutos. Durante toda a vida dela, ela fez vômito mais ou menos nesse tempo. Sem explicação nenhuma, passou por todos os médicos em São Paulo, em Belo Horizonte, rodou esse país inteiro e não se tinha solução para essa menina. Essa menina, ela me fez um pedido no meu consultório. Ela falou, tio Tyron me ajuda, tio Tyron me ajuda, eu não aguento mais ir no hospital e procurar médicos. Alguém tem que me ajudar. O que me fez? Buscar técnicas que agem direto no inconsciente. Somente 5% é consciente. 95% da nossa mente é inconsciente. Então não adianta eu sentar numa poltrona e colocar um outro cliente na poltrona e acreditar que eu irei desarmar uma depressão, uma fobia, um vômito de 30 em 30 minutos durante 9 anos de vida. Não adiantava. E eu fui, eu me permiti. Em hipnose, é necessário passar pelo processo para que tudo aconteça. Eu me permiti vivenciar a hipnose. Eu me permiti participar de uma regressão de idade. De visitar uma região uterina. De resgatar todas as emoções que eu tive durante os 9 meses que eu estava em gestação dentro do útero da minha mãe. Se tornar um hipnoterapeuta é se permitir participar do processo. Porque quando você se permite participar do processo, você irá alcançar resultados fantásticos com a hipnose. Mais uma vez é parar de lidar com 5% e ir direto na fonte de tudo, que é o nosso inconsciente. E lá está todas as nossas memórias de longo prazo. Tudo aquilo que você viveu, tudo aquilo que você viveu está registrado e armazenado lá. De tempo em tempo, a nossa mente faz backup do nível consciente para o nível inconsciente. É o seu momento de conhecer uma ferramenta fantástica que me faz ajudar tanta gente. Tanta gente que hoje eu não estou nem aguentando atender tanta gente. Essa é a minha nova missão de vida. A minha missão de vida era atender pessoas e cuidar de pessoas. Hoje a minha missão de vida, além de atender e de cuidar de pessoas, é levar essa ferramenta fantástica para mais profissionais. Porque assim estaremos nessa missão em conjunto, de ajudar muito mais pessoas. Quem tem dor não pode esperar. A hipnose é uma ferramenta que age direto na origem de tudo. Automaticamente quem tem dor não irá esperar. Eu chamo você para esse convite. Eu chamo você que é terapeuta, que é coach, que é psicólogo, para essa nova missão. Para uma missão de ajudar com extremamente eficácia, extremamente rapidez. É o seu momento. Além de tudo, a gente se beneficia com a hipnose. Porque você terá um autoconhecimento que você demoraria muitos anos de terapia convencional para se ter. É o seu momento. Hipnose clínica se permita se inserir nesse mundo de cuidado evoluído. É onde tudo acontece, está aqui. É agir diretamente aqui. Forte abraço. É o seu momento. Psicólogo e hipnólogo. Tairon Brasil.